Então tá, o projeto de marco do equilíbrio é disparado oficialmente, com velocidade de módulo 3, com o governo de categoria 1, que se movimenta com essa velocidade até que colite, com um tempo simples e um tempo puerto, de massa ainda, inicialmente em recuo, e uma colisão perfecabilitária. Considere que o projeto tenha se encontrado com uma distância muito próxima do peito, de que após a colisão, esse peito passa a acelerar em movimento a município, com eficácia do grupo de viagem, e a fragmentação das forças aproximadilas do período de aceleramento desse peito, tendo logo após a colisão, é dada a volta. Então, quando ele colite, né, a primeira coisa que ele faz é a consideração da quantidade de movimento, vocês acreditam, né? Então, ó, quantidade de movimento antes, agora quantidade de movimento depois, tá? Então o que é que vai acontecer aqui, ó, o que eu tô considerando? Você vai ter aqui um objeto de massa 2N, se movendo com velocidade de pinto, e aqui você tem um pinto, né? De massa ainda, parado. Após o choque, o que é que vai acontecer? O que é que eu vou considerar? Eu vou considerar que esse cara aqui tá se movendo com essa pelinha, pra cá, e esse de massa, M, após a colisão, com vez 2N, tá? O sentido positivo eu vou adotar pra direita, né? Então, o que é a quantidade de movimento antes? É 2N, vezes V. A quantidade de movimento depois é quem? É, M, V, duas linhas, menos 2N, V linha. Tá? Por que, professor? Porque aqui, ó, a velocidade tá pra esquerda, negativa, né? Então eu tô sentindo positivo pra direita. Então eu vou cortar esse N aqui, e eu vou ter que o 2V é igual a V duas linhas, menos 2V linha. Ok? Beleza até aí? Então isso aqui é a primeira equação. Qual o objetivo? O objetivo da chave é duas linhas. Eu preciso saber qual a velocidade que esse cara sai. Perceba que aqui eu tenho duas em polvo, eu só conheço de fato V. Ele falou também que o choque é perfeitamente elástico. No choque perfeitamente elástico, o coeficiente de restrição vale 4. 1, né? E o coeficiente de restrição é definido pelo quê? Pela velocidade relativa de afastamento, dividido pela velocidade relativa de aproximação. Então, o que é a velocidade relativa de aproximação aqui? É V. O que é a velocidade relativa de afastamento? V linha mais, eles estão se afastando por V linha, mas V das linhas. Não é isso? Então, a velocidade relativa de aproximação é V. E a velocidade relativa de afastamento é V linha mais V das linhas. Então, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que V linha mais V das linhas sobre V, né? Então, nós nós encontramos que V linha mais V das linhas é igual a V. Essa é a outra equação. Certo? Então, nós temos duas equações. Nós temos quatro equações que a gente tem, que V das linhas menos duas vezes que a gente tem é igual a V. E V linha mais V das linhas é igual a V. Contaia ou não? Essa é duas vezes que a gente tem? Duas vezes que a gente tem. 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 Olha, tá vendo? Por isso que a gente tem, né? Por isso que eu vi, ó. Por isso que eu vi, ó. Comi o tom de novo. Aí você identitei, né? Eu não estou errando nenhuma monta aí. Então, justamente, com esse dois aí. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui de um. Isso aqui de dois, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplificar aqui. Dois vezes. Com um de dois, você escolhe. O que é que você quer? Um de dois. Então, vai ficar um menos dois. Quando é que vai ficar um menos dois? Tá. O V, opa. O V, duas vezes. O V, duas vezes vai contar. É isso? Como é que vai ficar um? O V, eu vou colocar aqui, ó. Vai ficar. V, duas vezes. Aqui não opera nada. E aqui vai ficar o quê? Menos dois. Menos dois vai ficar menos Z linha. Menos Z linha. Menos Z duas linhas. Com a menos Z. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Perceba que o valor que eu encontrei de velhinha deu negativo. Quer dizer que o sentido que eu adotei está errado. Então, na verdade, eu estou dizendo o seguinte. Que o movimento é para cá, ó. Só isso. Mas o módulo é de sobre três. Só isso. Entendeu? Se você tivesse adotado o velhinha para cá, você ia ver que ia dar positivo ali. E aí você ia manter o sentido que você escolheu. Mas como deu negativo, você muda. Percebeu? Percebeu? E V duas linhas é quanto? Se V linha vale menos Z sobre três, aqui você substituiu a mão, certo? O tempo vai ficar... Vai ficar quatro, dois ou três, né? Eu não achei isso. Eu não achei isso. Eu não achei isso. Eu não vou falar nada. Só se mexer aqui, ó. Está vendo que a soma de dois vai dar dois, três. Ou, a soma de dois vai dar três. Beleza? Então, meu objetivo é achar as duas linhas. Eu achei. Quatro vezes sobre três. Beleza? Então, esse cara aqui está saindo, ó. Com quatro vezes sobre três. Essa é a velocidade. Como é que eu vou achar, ele vai achar o perigo, né? Aí, o seguinte. Eu vou fazer uma coisa com você. Copia essa parte aqui que eu vou apagar. Copia essa parte aqui, ó. A outra parte não precisa copiar. Eu vou deixar aqui por fora. Copia essa parte aqui que eu vou apagar isso. E aí, eu vou mostrar uma coisa para você é o seguinte, ó. Eu vou te mostrar como é que a velocidade e a animação do MHS dependem do outro, tá? Vocês já estudaram o MHS, né? Sim. O período não tido para completar uma volta? Então, se o cara está saindo daqui, para completar o período, ele tem que fazer o quê? Subir, descer, Perdão. Subir aqui, descer, subir de novo, descer, voltar para cá. Completar um período, né? Quando ele completar o período, quando é que vai valer o X, a animação nesse ponto aqui vai valer o X. Zero. E a velocidade vai valer o X. Vai ser a máxima, que vai ser essa aqui. Copia essa parte aí com a parte. Eu tenho um tipo com álcool. Tá reparando? Essa é a prova da APA que a gente está fazendo, tá? Que foi feita domingo e retrasa? Eu consigo fazer essa aqui também. Eu tô? Você consegue ou é errado? Eu não sei. Eu tô com o gol ou você tá com a torcida? Eu queria fazer os assuntos só que vocês viram. Só que vocês viram, Adel. Nada que você não viram. Eu quero entrar. Ok? Tá aí. Mas sem bolar dentro de vocês e tal. Já embola com os assuntos que vocês sabem, imagina. Não. Posso apagar, turma? Pode? Beleza. Então, olha só. Então, eu vou apagar isso aqui, tá? Então, o fato de ter achado que ele ia negativo quer dizer que o científico que eu adotei estava errado. É só você mudar. Na verdade, ele bateu e fez assim. Na verdade, como esse cara é maior do que esse, ele bateu e fez assim, né? Não é isso? Mas na certa, ele vai cair, né? Porque se não ia ter outra colisão. Como estava perto de uma outra, ele bateu e fez assim. E o outro foi para... O outro desfício aqui desceu. Lançamento oblíquo. Ela podia misturar. Ela podia fazer outra coisa aqui, ó. Porque esse cara bateu, esse cara aqui está descendo. Enquanto ele subia, fica para o outro desfício. Você sabe assim? Ela podia botar um lançamento horizontal aí e brincar aí com a coisa. Vai ser. Aproveitado. Beleza? Está vendo mais alguém? Então, aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar. Ó. Beleza. Aí, o que acontece com o MHS? No MHS, você sabe que a aluncação é dada por isso aqui, né? Não é isso? Eu não vou entrar no médico de como você acha isso aqui, mas você acha isso aqui. E a velocidade é dada pelo quê, no MHS? Não é assim? Não é assim? Você tem dado já nisso aqui também? Sim ou não? Sim. Se você pegar coseno de ômega T mais F0 ao quadrado mais seno ao quadrado de ômega T mais F0 isso vai ser igual a quanto? Um. Um, né? A nossa fundamental da trigonometria. E quem é coseno de ômega T mais F0? Mais X sobre A? Então, coseno ao quadrado vai ser quem? O que é coseno de ômega T mais F0? X sobre A. Isso. X ao quadrado sobre A ao quadrado. E seno vai ser menos D sobre ômega A, né? Que A ao quadrado o menos vai embora, né? Não fica assim? Fica assim ou não fica? Que ômega T dessa bagunça? É o alfadrado e o alfadrado. Exato. Isso aqui está quem, então? Ômega ao quadrado Ômega ao quadrado X quadrado mais B quadrado igual a quem? Então, você pode falar aqui que vou falar V quadrado. Vou passar isso aqui multiplicando e passar isso aqui subtraindo. Então, vai ficar V quadrado igual a ômega ao quadrado O ao quadrado menos ômega ao quadrado X quadrado. Confere? Sim ou não? Então, V quadrado é igual a ômega ao quadrado ao quadrado menos Se X igual a A quanto é que dá velocidade? Se X igual a menos A quanto é que dá velocidade? Se X igual a menos A quanto é que dá velocidade? Minus A ao quadrado dá quanto? Não depende de nada. Menos A ao quadrado é quanto? É A ao quadrado. Então, eu vou ficar A ao quadrado e menos A ao quadrado que dá quanto? Ah, zero. Então, você está vendo que aqui essa equação está definindo como é que funciona a velocidade em qualquer posição de NHS? Olha que legal. Então, aqui com essa equação eu estou dizendo o seguinte quando o X quando o objeto estiver nas extremidades a velocidade tem que ser quanto? Zero. Ou em A ou em menos A a velocidade é zero. E quando o X igual a zero depende quem foi que falou o máximo? Vamos lá. Vou fugir um pouco da questão mas não tem problema. Posso apagar aqui? Pode. Quando o X igual a zero o que você vai ter? Tem isso? Então, o V está quanto? Vamos lá. mais ou menos eu pensei não é como o X igual a zero? Uma hora o corpo está vindo para cá no mesmo ponto outra hora o corpo está vindo para cá não é isso? você sabe que é tudo o X igual a zero, né? Então, uma hora ele vai subir outra hora ele vai subir para cá se você eu estou sentindo o positivo para a direita aqui vai ser mais um PKA ou menos um PKA? mais um PKA E aí entendeu? E aí o seguinte quando você fala que a velocidade é máxima você está errado por quê? Porque dá bem no sentido que ele está vendo se você analisar essa aqui a velocidade é mínima se você olhar aqui é a velocidade é máxima professor, mas como é mínima se a velocidade dos estrelos é veste? quem é maior? zero por um para o negativo é maior que um para o negativo logo essa aqui é a menor velocidade que existe então aqui é a velocidade mínima e aqui é a velocidade máxima então x igual a zero não necessariamente é a velocidade máxima mas é feito no sentido que você está na verdade tem que analisar a questão tem que olhar para onde ele está indo qual o sentido positivo que você você está falando que x igual a zero é a velocidade máxima eu marcaria errado porque depende para onde o objeto está indo a velocidade máxima ou mínima não pode dizer que até agora em cada vez que é máxima entendeu? é máxima aqui porque o sentido positivo está para a direita beleza? aí mínima nesse sentido você vê que está na mesma posição mas depende de para onde ele está indo pode ser máxima ou mínima o x que é negativo o x que é negativo o x que é positivo é negativo o x que é negativo o x que é um vetor o a que é negativo o x que é um vetor a velocidade que é um vetor a aceração que é um vetor entendeu? não é que o a é positivo é o x que é que vale a para a positiva o x que vale a para a negativo então cuidado com isso beleza? então beleza Então, olha só, essa questão, ela quis me enganar um pouquinho. Eu vou apagar isso aqui, porque essa informação aqui é... Nossa. 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 Aconteceu muito bem, mas é o que eu faço. Aconteceu muito bem. Então, olha só, essa questão, ela terminou de criar, mas ela não conseguiu, não. Então... Como ele quer o período, né? Então, eu vou considerar o momento que ele volta para esse ponto de novo. Nesse ponto, quanto é que vale a anotação? Vale zero, né? E quanto é que dá a velocidade? 4V sobre 3, né? Então, olha só. Vai ficar, então, substituindo aqui nessa equação, a laranja, vai ficar como? 4V sobre 3 ao quadrado, é igual ao número ao quadrado, que multiplica ao quadrado, menos zero, né? Não vou nem faltar. 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 Vai ficar como aqui no período, vai ficar, ó... Vou passar isso aqui para lá, multiplicando e passar aqui o modo multiplicando, que você se vê o quadrado que diz. Vai ficar... Fica como aí, rapaziada? Vai ficar, ó... 36... Vai ficar, ó... 36... Pi ao quadrado, ao quadrado... 36... Tira a raiz aí, né? Como é que pode ser positivo ou negativo, senão vai faltar o menos aqui, tá? Então, o período vai ficar, hein? 6 pi... 6 pi... Simplifica aqui com 2, né? Então, fica pronto. 3 pi... 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 Isso aqui, você não precisava fazer. Você só precisava fazer essa relação. Os vestibulares, eles não fizeram dessa forma. As resoluções que estão aí, eles fizeram usando a energia, né? 3 pi... Fizeram usando a energia, mas eu prefiro usar assim, tá? Beleza? Tranquilo aí? É um pouco difícil, confesso. Mas, você vai dilatando a sua mente. Você sabe como a aceleração depende da elongação também? Você sabe como é a velocidade depende da elongação com aquela fórmula em laranja. Mas você sabe como é que a aceleração depende da elongação? Como é que faz para descobrir? Qual é a equação da aceleração? A x, a elongação varia assim. A velocidade varia assim. E a aceleração? A... 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 de movimento, na verdade. E ia errar de novo se não fosse você que tivesse 4, 2, 3. Mas se você errar um detalhe, você vai detetar. Tá, então eu vou mostrar pra vocês como é que a aceleração depende da elongação, que é importante, tá? Isso aqui é muito importante. Você sabia disso aqui? Tem que saber, isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Qual é a equação da aceleração do IHS? Qual é a equação da aceleração do IHS? Você sabe? Isso. Eu vou pegar isso aqui, pode? Ó. Eu vou te dar a volta, não, velho. Mesmo 2, megal quadrado, A, cosseno, e ômega T, mais que zero. Aí você vai fazer o seguinte, ó. ó, cosseno tem aqui e tem aqui. Então, o cosseno não é X sobre A? Então, ó, ó. O cosseno, ó. No lugar do cosseno aqui, ó. Ó, A. A, X sobre A. Cortei o alto. Olha como a aceleração depende da iluminação. E aí você fala. Professor, quando o X igual a A, quando um objeto tiver, quando um objeto tiver, quando um objeto tiver, na, nas extremidades da aceleração é máxima. Tá errado. O módulo da aceleração é máximo. Assim como o módulo da velocidade é máxima, o que eu tenho que fazer. Mas a aceleração pode ser negativa ou coletiva, ó. X igual a A. Quanto é que vale a aceleração? A igual a menos 1 é igual ao quadrado, A. Aqui a aceleração é menor. É negativa. X igual a menos A. A aceleração é mais em módulo verdade. Quando a gente quer dizer que quando o X igual a 0, a aceleração é 0, quando o X igual a 0, não tem a aceleração que recaece. Então, percebam. Quando o X igual a 0, a velocidade é o quê? Máxima. O módulo da velocidade é máxima. E o módulo da aceleração é o quê? Zero. Quando o X igual a A ou menos A, o módulo da velocidade é zero. E o módulo da aceleração é máximo. Aí sim é certo você falar isso. Você está falando o módulo. Então você se preocupa com o sentido. Aí sim está certo. Pegaram a visão ainda não? Sempre a opção é de saber. Beleza. Vamos para cima. Deixa eu ver se dá para fazer mais um aqui. Vocês já aprenderam ônibus? Aqui, ó. Aqui dá... Nossa. Tem algum papéis mesmo? Os alombantes. Olha só. Ó, mais um que dá para fazer aqui, ó. Portaria por boa aqui, ó. Aqui, ó. Mais um que dá para fazer, ó. Questão boa aí, né? Olha só. Uma fonte emite dois segundos de partículas eletricamente carregadas. Tem medo. que são lançados no território da região onde atua somente um campo elétrico vertical e o uniforme L está para baixo. Ok? Essas partículas penetram perfeitamente ao campo a partir do ponto A. com velocidade VA e no corredido no antepáculo vertical nos pontos S e L por qual não está na figura. Observando as medidas indicadas na figura acima e sabendo que a partícula P1 possui carga elétrica que é P1 e a partícula e que a partícula P2 possui carga elétrica que é P2 e massa M2. Pode-se afirmar que a razão Q1 sobre Q2 e para E aí? Nesse caso eu considero a gravidade e aí ele falou que ele ficou só no campo elétrico. Só que um campo aí. Não tem um campo gravitacional só tem um campo elétrico. Então ele vai recuperar um campo gravitacional. ele teria que botar aqui ó ele teria que botar somente ele botou somente então se só tem somente um campo elétrico vertical eu não vou considerar o campo gravitacional se ele falou somente então não faz sentido se ele considera lá no outro porque ele falou somente então eu não vou considerar o campo elétrico. Mas se ele considera o campo gravitacional aí o que é que acontece? Por que essa cartícula ela subiu? Exatamente. Você falou? Vocês entendem por que é carga negativa? Porque quando a carga é negativa força elétrica o campo elétrico é um sentido inteiro como o outro. Quando a carga é positiva força elétrica o campo elétrico é um sentido inteiro no mesmo sentido. então eu posso afirmar categoricamente que a partícula T2 ela é positiva e a partícula T1 ela é negativa. Certeza? Certeza? Beleza? Sim ou não? Alright? Beleza. Agora é o seguinte eu tenho que achar um módulo como é que eu acho um módulo dessa danada aí? Como é que eu acho um módulo de T1 e T2? Vocês têm alguma ideia? força elétrica é o que eu acho força elétrica se eu fizer que força elétrica é igual a força elétrica eu estou com a achada vamos seguir sua ideia você já sujei gostei muito da sua ideia então aqui é a questão 30 você vai fazer qual? você é da turma da manhã ou da tarde? você fez ano passado? como é que foi? então olha só então você vai falar que a força elétrica eu vou chamar de 1 que é da trajetória P1 igual a força resultante tá bom? como o campo elétrico é uniforme que ele falou eu posso escrever que a força elétrica é quem? é Q1 vezes o campo que é igual a M1 vezes A1 eu posso escrever eu posso escrever também que a força elétrica A2 é igual a força resultante deixa eu ver aqui D2 então P2 vezes E igual a M2 vezes A2 então para achar a carga eu preciso achar quem? a aceleração porque a questão me deu M1 a questão me deu M1 e a questão que é Q1 eu só preciso achar a aceleração e como é que eu acho a aceleração? lançamento 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 é horizontal e você perceba que os dois tem o mesmo alcance tanto a partícula 1 como a partícula 2 só que a altura dela são diferentes então como é que você faria então? diga aí como é que você faria? primeira coisa que você faria vou fazer assim acho que eu dei como? como? peraí calma aí calma aí muito fácil o eixo Y é igual a YO mais VY menos A1 mais né o VY é quanto? ó o eixo Y daqui vai seguir para cá inicialmente ele só tem uma final horizontal então o VY é zero meu sistema de referência é assim ó vou botar aqui na figura ó coisa para Y tá? então Y está positivo para cima e aqui é zero Y zero é zero Y final é 2 então 2 é igual a A1 vezes A1 vezes T ao quadrado sobre qual o grande problema aí? eu não tenho o tempo e agora? ó o problema é que você não tem a velocidade final você não tem o tempo nem a velocidade qual o que se for da unha cidade que se for é o mesmo que tem a velocidade que tem gravidade é aí não tem gravidade aqui é a mesma coisa só que em vez de ser sobre D ele é sobre A1 é 2H sobre A1 raiz quadrada de 2H sobre A1 é a mesma coisa só que ele não tem o tempo o A1 beleza? e agora? vamos partir para X quanto ao alcance que ele falou você não falou não e agora? calma confia no rapão X rapaz ficou bichada não utilizei o disso molhei de aula meu Deus X é VA desistei concreto? sim professor aí você botou outra incógnita que é o X e o VA calma aí o VA ele te deu o X realmente ele não me deu e quem é o X professor? o X é esse então sim professor e aí você vai fazer o que? calma você concorda com essas duas equações que nós temos? estamos fazendo progresso? estamos e se a gente achar o A1 te mata a questão mas por enquanto nós não temos o A1 e agora professor não tem o A1 e aí? o que é que faz? calma e vamos com o pé beleza? beleza ou não tudo? se a gente seguir o mesmo raciocínio da partícula 2 o que é que a gente pode escrever? que 1 é igual a 2 vezes T ao quadrado sobre 2 e que X é igual a VA o tempo é o mesmo turma? sim por quê? esse tempo daqui é o mesmo que esse tempo daqui? não a carga é a mesma não a carga não é a mesma não são cargas de X olha só todas são lançadas preste atenção porque o fim da pista todas são lançadas com a mesma velocidade do VA inicialmente onde é que a questão fala isso? essas partículas penetram pernicularmente ao campo a partir do ponto A com velocidade VA essas partículas então ambas as partículas são lançadas com o quê? com o VA você concorda que se elas são lançadas com o VA e elas são lançadas com a mesma velocidade horizontal elas vão percorrer essa mesma distância com a mesma velocidade? não não? se elas são com a mesma velocidade? exatamente se você eu estou chamando de X para a partícula 2 vai ser X também para a partícula 1 como elas são lançadas com a velocidade a mesma velocidade então elas vão percorrer no mesmo tempo concorda? então se o tempo na horizontal é o mesmo o tempo na vertical também vai ser o mesmo? esse tempo daqui é o mesmo que esse tempo aqui o tempo que a partícula come para fazer isso aqui é o tempo que ela desce até 1 metro o tempo que a partícula vem daqui até aqui é o tempo que ela sobe até 2 metros ah professor então por que professor? já que o tempo é o mesmo por que então a partícula 2 percorre 2 metros e a partícula 1 percorre 1 metro? por quê? o tempo é igual mas a aceleração é o quê? diferente por isso que ela percorre na altura mas quem impõe que o tempo é o mesmo é a equação na horizontal então como a distância é igual nas duas situações eles foram lançados com a mesma velocidade que o tempo que tem que ser igual na vertical e o tempo na horizontal é o mesmo que o tempo na vertical então você conclui que esses tempos são iguais com isso irmão Burma nós podemos relacionar a 1 e a 2 por que você vai ter o seguinte que que é T ao quadrado T ao quadrado é 4 sobre a 1 olha só que é T ao quadrado dá 4 sobre a 1 dá essa equação e dá essa equação aqui T ao quadrado é 2 sobre ora 4 sobre a 1 é igual a 2 sobre e aí a 1 é igual a 2 segura essa bagaça por que professor? porque agora você vai ver a mágica eu vou pegar essa equação e vou dividir por essa equação por que professor? se eu teria essa visão é muitas questões que você vai fazer e você vai ver nas respostas quando eu batir no olho ele vai saber que tem que ser igual mas eu estou explicando para você como é que você chega a essa conclusão fisicamente não é que todo esse raciocínio passou pela minha cabeça entendeu? mas eu já sabia que tinha que ser é difícil explicar isso mas eu já sabia que o tempo ia ser igual é o bizu é o tom do gato saber isso entendeu? porque se você não souber isso você não mata a questão mas não é difícil é difícil chegar a essa conclusão que o tempo é igual não é difícil mas por isso que eu falo toda aqui em maçã por isso que eu sou muito cauteloso quando eu afirmo algo toda afirmação que você fizer você tem que pensar se existe algo contra o que você está falando entendeu? tipo assim o tempo é diferente mas por que é diferente? tem que analisar isso e isso aqui 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 opa realmente não tem como o tempo ser diferente eles são lançados com a mesma velocidade então para a menor distância que eles vão ter correndo horizontalmente que é essa distância aqui o tempo vai ser igual o tempo na vertical igual ao tempo na horizontal então por que um mandou mais para o outro na outra? porque a aceleração é diferente de fato a aceleração é um pouco da outra então você chega a conclusão dele se você dividir se você dividir aquela equação para aquela você vai ter o que? porque é um sobre R igual a R1 sobre A1 que é 2 3 que seria em função da base A1 vai no quanto de A2? 2, né? 2 então é 2 em 1 eu vejo que a resposta funciona em 1 3 ótimo então pode concerto aí beleza? tranquilo aí ou não? entendeu a análise aí? é complicado mas tem que esmiuçar o negócio tem que você tem que sentir o negócio sacou galera? questão bonita aí poderia cair nesse Pai Sex? poderia eu acho que sim poderia cair mas é uma questão difícil nesse Pai Sex mas poderia infelizmente poderia desculpa mas poderia vocês já aprenderam calorimetria? não talvez pudesse ter outro também mas vocês já aprenderam lentes? lentes? já aprenderam o fluxo de calor? não termodinâmica não o que? peraí é já era vai ter que passar um produto aí mas isso sai com produto acho que essa luna lavava tem que passar um pano na verdade você não pode você não pode você não viram calorimetria né? eu queria muito fazer essa questão aqui mas vocês não viram calorimetria né? nada de calorimetria você não viram termodinâmica não? e vocês vão aprender termologia quando? rapaz quando eu não não eu rapaz você não vai terminar esse mês não porque você tem que ver ótica e tem que ver ondas e tem que ver termologia mas tem muita coisa de ótica sim mas e ondas ondas é grande quantas aulas demorou pra terminar foram quantas aulas a gente tem vocês tem quatro aulas né? quatro aulas na semana né? mas são quantas aulas? são seis aulas seis aulas 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 a gente tem quantas aulas cinco né? a gente demorou dez aulas pra terminar o mais por mais dez aulas 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 é mas foram umas quinze aulas aulas ainda tem que ver termologia toda que tem a parte do termodinâmico eu não sei não velho faz pouco tempo vocês não viram ondas ainda né? vocês ó então a gente vai ficar faltando fazer ó 24 a 25 24 25 27 28 essa 28 foi dada né? essa 28 foi dada né? 29 eu já fiz hoje também quase 29 e 31 e 32 24 25 27 29 31 32 6 questões já fizemos 9 só falta 6 eu queria fazer essa aqui Dani eu vou fazer essa porque essa aqui envolve é essa aqui envolve é termodinâmica é eletrodinâmica né? circuitos né? que vocês ainda não viram né? ou que vocês já viram né? então eu vou fazer eu vou fazer e essa parte de calorimetria que eu dou uma ideia pra vocês pode ser? ó presta atenção eu vou fazer e a parte de calorimetria eu vou olha só para terminar o valor específico para terminar o valor específico de um objeto material de um objeto de material de massa igual você fica atento o professor então eu vou fazer o valor específico que eu vou fazer dentro de duas etapas então olha só na primeira etapa no interior de um recipiente a diabática de capacidade térmica de sujeito como fosse certa quantidade de água que foi aquecida por uma resistência elétrica R utilizando-se de um aperimento A e de um multímetro B ambos ideais mantém-se a corrente a voltagem tornecida por a bateria em dois amperes e vinte volts vinte volts com fórmula de extravastura então olha só ele está falando que o amperimento que eu mediu dois amperes o amperimento vai no tempo e tem que ser ligado em tempo tem que ser ligado em tempo para medir a resistência da corrente do circuito e sério e o voltímetro vai no que? o voltímetro o voltímetro de alta e a resistência interna e o voltímetro e o perímetro então o voltímetro foi ligado em tempo essa bateria tem resistência interna ele falou mas não a diferença é não mas porque aqui podia ter uma aqui poderia ser a DDP que é não faz diferença não faz diferença porque vai ser a DDP no final das contas vai ser a DDP que 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 vai ser o gráfico representado na figura 2 então olha só a temperatura variou da seguinte forma linearmente repete-se a experiência desde o início dessa vez colocando o objeto de material desconhecido imerso na água sem alterar a quantidade de água a corrente e a tensão no circuito elétrico obteve-se o gráfico representado na figura 3 considerando em que em ambas as etapas toda a energia elétrica foi dissipada por efeito joule no resto do R pode-se concluir que o calor específico do material de que é feito o objeto é em calorias por grama a graucesso igual lá então olha só você tem que entender o que está acontecendo principalmente a bateria vai gerar uma corrente vamos supor que a calor positiva fica com o fogo negativo então a corrente vai fazer isso aqui quando a a corrente passar por aquela resistência o que vai acontecer vai esquentar aqui vai dissipar energia vai dissipar energia e essa energia dissipada vai para onde? vai para a água vai para a água então qual é a função da resistência em um circuito? é apenas dissipar energia não tem outra função então a potência última de uma resistência é igual a potência dissipada porque a utilidade de uma resistência é dissipada em um dia então olha só toda a energia dissipada vai para onde? para a água essa água essa água como a energia você está injetando calor na água o que vai acontecer com a temperatura da água vai aumentar e por sua vez com a temperatura vai aumentar o termo vai aumentar perceba o seguinte tem um problema grave ele não deu uma resistência exatamente 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 então você pode achar resistência vamos lá vamos começar fazendo essa questão vamos começar a fazer o bolo porque essa questão envolve muitos conceitos de de eletricidade então fica com a dentro você estudou essa aí também? você não chutou a dezoito não você não chutou aquela que tem os dados que tem o meu verão não vou abrir a janela aí que eu vou continuar vou ter uma atenção agora então qual é a física do problema você entendeu que a corrente ela nada mais da minha vai fazer o que? quando ela atravessar a resistência ela vai liberar energia em forma de calor que é o chamado efeito jalo você transforma a energia elétrica que ele já tem esse é o chamado efeito jalo vocês aprenderam isso já então primeira coisa vamos calcular a resistência desse o valor da resistência desse cara aí então vamos usar a primeira lei de 1 que diz que 1 igual a Ri né certo? então a DTP sobre a resistência é 20 a resistência é R a corrente é 2 olha então acho a resistência igual a 10 então achei a resistência tem que ser igual a 10 olha só acontece o seguinte aqui tá ok? ok ele falou o seguinte ó que a temperatura com a temperatura certa ali no termômetro T observe-se obteve-se em função do tempo de aquecimento de aquecimento de aquecimento de aquecimento de aquecimento que é esse aqui né então olha só a temperatura inicial da água é quanto? 20 graus né ela sai de 20 para 40 né ela sai de 20 para 40 né então olha só o que tem mais o que fazer aqui tá a gente não sabe a massa de água né que tem aí nessa parada nós podemos achar a massa de água olha só primeiro eu vou calcular qual foi a energia total liberada por essa resistência em quantos tempos em 16 minutos tá então olha só a potência é o que? não é energia sobre tempo? então a energia vai ser quem? potência vezes tempo né a potência vai ser a potência dissipada né que vai ser quem? R então a potência dissipada vai ser 10 vezes 4 né que dá 40 40 watts então a energia total né em joules vai ser 40 16 minutos em segundos dá quanto? é 16 vezes 60 né 6 vezes 16 até hoje tá 96 né até hoje 6 minutos e 96 vezes 4 tá quanto? 384 então a energia em joules vai dar 38.400 joules então nesses 16 minutos foram cedidos a água 36.400 joules como é que eu faço para transformar isso em caloria professor? como é que eu faço para transformar isso em caloria? depende depende disso aqui exatamente depende disso e tudo depende disso depende disso então em calo 4 joules 38.400 só porque você está transformando em calo você vai entender a coisa então a quantidade de energia em calorias servida a água quanto? 38.400 dividido por 4 que dá 4 96 96 9.600 então essa aqui foi a quantidade de calor recebida para que você quer descobrir a quantidade de energia? porque aí eu vou conseguir descobrir a massa de água me diga aí como ele está falando que o calor específico da água então o calor sensível é responsável pela variação de temperatura que é dada pela massa de substância menos o calor específico menos a variação de temperatura então você conheceu 9.600 a massa de água que você não sabe que a variação de temperatura é 20 não foi? não foi de 20 pode jogar pode jogar pode jogar confia confia na call beleza? encontramos isso aí eu estou jogando naquele no incêndio incêndio.gg site de crash é negócio de jogo para ganhar dinheiro de skin mas sempre perdi eu estava pensando em fazer um algoritmo de inteligência artificial para descobrir qual seria o próximo valor do crash dá para fazer sabia? dá sim porque ali é algoritmo ali é máquina será? claro que é você sabe se o algoritmo não é uma carta sim mas uma hora ele vai por exemplo existe um algoritmo de números aleatórios você pega tem uma lógica por detrás ali por mais louca que pareça por exemplo essas paradas de machine learning a quantidade de máquina é assim eles fazem assim por exemplo você dá tem um exercício assim você dá a cadeira do cara a pessoa a cadeira do cara não a cadeira da pessoa a característica da pessoa a idade vários dados e você vai dizer se no acidente do Titanic ela ia morrer ou sobreviver mas ali tipo assim aquele site ali que aumenta milhares de dólares todo dia se não custava nada pagar um cara pra ficar só só e você acha que tem gente que não faz isso não? oi? você acha que não tem gente que faz isso não? já com certeza não que deve ser difícil modelar aquilo ali deve ser uma hora você pode perder também até porque você pode perder quando dá um que eu acho mais injusto porque você não pode escolher um e às vezes dá um e você perde tudo mas tipo assim você pode ter uma máquina um modelo matemático que consiga aprender tudo é que você faz isso por ações cara pior que ações não existe ações dependem de se o cara por exemplo se o bicho do Ronaldo parar de empurrar a Coca-Cola as ações da Coca-Cola eles ficaram 3 dólares como é que um algoritmo consegue prever esse tipo de coisa entendeu? que é muito mais complicado do que um do que uma máquina que tá ali entendeu? trabalhando então tipo assim o modelo matemático é super complexo entendeu? é isso que eu quero dizer então tipo assim é possível então tipo assim é possível entendeu? já então tipo assim é possível entendeu? mas eu não sei o que fazer mas se eu pende esse pato eu não sei o que fazer então olha só então achamos a massa da água tá? aí o que ele vai fazer? olha só repete-se a experiência desde o início dessa vez colocando o objeto de material desconhecido e mexe com a água sem alterar a quantidade de água a corrente e a tensão do circuito elétrico obtê-se o gasto que está apresentando na sequência então olha só ele botou uma substância aqui desconhecida e a massa dessa substância ele pode então olha só agora você vai se dar conta de calor as mesmas 9600 do que? 9600 do que? calorias, né? não é isso? só que uma parte vai pra ela vai fazer com que essa mistura com que esse a água mais esse material eleve a temperatura dessa mistura de 20 que eu acordo agora então olha só o que vai acontecer agora os 9600 agora não vai ser só pra água vai ser pra massa de água mais a massa da substância desconhecida a massa da substância eu tô voltando assim tá bom beleza? a massa de água você sabe que é quanto? 480 480 tá no específico você sabe que é 1 o delta até agora é quanto? 16 a massa da substância desconhecida 600 você tem que você tem que você tem que 600 você quer achar a temperatura de temperatura de temperatura então até hoje 48 36 tá no quanto? até hoje é só você fazer o seguinte ó 48 16 23 sim ou não? não é? e aqui é 16 então vai ficar 16 ao quadrado que dá 256 vezes 3 entendeu? então 256 vezes 3 é só pra não vai ser vai dar 16 ao quadrado vezes 3 que dá 16 ao quadrado vezes 56 vezes 3 na conta vale 768 768 fuziu? então pronto então é 768 768 768 768 768 768 768 768 768 até hoje é isso? então vai ficar 9.600 menos 7.680 e dá conta 1920 então vai ficar 1920 igual a 9.600 em 1920 dividido por 9.600 é 1.000 é 1.000 1.000 então sei com a zero rima dando opção letra o que é? o que é? o que vai dizer que você vai passar para a minha alunia é o calor específico se o calor específico está em caldo se o calor específico de garantia o grama o gel você deixa em caldo mas o calor vai ser pedido isso aí o que ele pediu o que ele pediu então uma parte vai para aquecer a água e a outra para aquecer a massa que é esse gráfico aqui então o primeiro gráfico para achar massa de água porque ele deixou a água inoperada essa aqui inicialmente só tinha água então o calor foi todo jogado para a água então o que eu vou ter a água aqui é descobrir a massa da água sim agora aqui o calor foi uma parte para a água e outra parte para a substância que estava na água então ele aqueceu a mistura toda entendeu então nesse gráfico aqui a baratação que tempera como foi mais 20 foi 16 porque ele não não vai a massa de água então a massa de água pode ser 30 pelo específico da água você sabe que é 1 a massa da substância ele falou que é 600 pelo específico da substância eu não sei que a baratação de temperatura foi de 17 mas foi de 20 para 36 agora e perceba que o tempo é o mesmo 16 minutos então por isso que a quantidade de energia liberada a gente faz uma coisa de 16 só um pouquinho beleza é só boa aí não dá para fazer mais nenhuma não dá para fazer não dá para fazer essa aqui também é fácil essa bicicleta é fácil essa é fácil mas não dá mais para fazer não mas a gente só ficou sem fazer a gente só ficou sem fazer olha só a gente ficou sem fazer a 24 a 24 é bem boa a 24 a gente já fez a 24 a gente já fez não foi a gente já fez a 24 do fluxo de calor que eu uso a lei de Fourier então a gente já a gente ficou sem fazer a 25 porque é termodinâmica 25 25 25 27 25 27 28 29 e 32 a gente já fez a 32 é quântica física quântica rapaz é o mundo microscópio é a física do mundo microscópio não física moderna é mais geral mas aqui é é a parte da física quântica entendeu a física quântica é uma parte da física moderna entendeu essa radiação que ele emite aí você na verdade isso aqui é o efeito fotoelétrico se não me engano mas que você usa a quântica essa ideia de foto isso é a quântica que introduzi que a energia são pacotes chamados fotos essa é a ideia que a quântica que introduziu são minúsculos pacotes de energia chamados fotos de massas desprezíveis bom fizemos 11 questões eu fiz mais uma com a turma de manhã eu já fiz 12 questões nessa prova só falta 4 pra terminar essa de ondas aqui é bem boba essa de ondas é difícil mas essa de ondas é bem mas vocês não aprenderam ondas não ainda vamos ser ansiedade vamos ser ansiedade a gente já fez as mais difíceis a gente já fez as mais difíceis acredito beleza olha só eu já fiz 12 questões nessa prova só falta 4 dúvidas manda uma dúvida o que você vai fazer para a Fon aquela de eletromag se não vou querer fazer uma da escola naval aqui com vocês eu já fiz hoje essa 17 tem de aprender eletromagnetismo então eu posso fazer isso aqui a gente aprendeu 10% você não acabou a eletromagnetismo não foi ótimo como assim não é porque são duas frentes diferentes ele trabalha uma parte elétrica e a outra parte mecânica sim e que parte vocês têm eletromagnetismo força de uma carga força magnética em uma carga a turma já acabou com o teu de física a gente viu a revisão agora força magnética em uma carga e força magnética em um fio então dá para fazer isso aqui então dá para fazer isso aqui eu acho e só né então dá para fazer isso aqui e seja o que Deus quiser vamos para frente vamos acreditando essa aqui essa 12 mas Rodrigo qual era a questão que você queria que eu fizer manda para mim manda que eu vou fazer e depois faço essa aqui só confia diga para mim diga a página aí logo 353 353 353 353 353 353 353 essa donada aqui é essa donadinha aqui é fosse magnética por isso vocês já aprenderam não não Biu, Biu É Biu, Biu sendo de teta Beleza aí? Então eu tô bebendo 5 caixões pra vocês da água Não, mas é da prova da água E pra vocês eu tô bebendo 4 Claro, seria episódio com eles Mas eu mando um pouquinho com vocês O que eu passei pra mim? Eu mandei pro Chico Você não viu o grupo não? As fotos que o Pedro mandou? Ele tirou foto Não, eu não fiz pra você Mas eu não tenho a qualquer educação 4 e meia A 14 é parecida com a da escola naval É Ó Vamos aqui, galerinha Olha só Ó Essa questão aqui da espécie é uma questão trivial Mas Você precisa ter Um certo Uma análise meticulosa Sabe o que significa meticuloso? Cuidado Cuidado Você precisa ser perspicaz Perspicaz E uma espira condutrola, triangular, equilátero Rígida e homogênea Com o lado medido 18 centímetros Então cada lado aqui vai de quanto? 18 E massa igual A espira tem massa 4 gramas N É massa da espira 4 vezes 10 a menos 3 quilos Circula a corrente de 6 a 7 Estou aqui, ó É 6 a 7 Está circulando aqui na área, tá? A espira está presa ao teto Com duas cordas isolantes Ideais de comprimentos iguais De modo que todo o conjunto Fique o que, turma? Quem é aqui? Num plano vertical Então ela está pendurada Na mesma região Existe um canto magnético uniforme De densidade B Para 0,05 pés Que atravessa Perfeitamente o prato Esse canto está entrando ou está saindo? Entrando Como é que você sabe que está entrando? Como é que você sabe que está entrando? O X lembra o quê? O E, né? É de entrando É a forma que eu gravo O X lembra o E O E de entrando E o ponto Obviamente vai ser saindo É só você aplicar aqui, né? Um pouco de criatividade Seria criança Por isso Vai ser bom Porque você sempre vai lembrar Que o X vai estar entrando Considerando a densidade Está fazendo a gravidade Ó, considerou a gravidade aqui G é igual a 10 Se tem gravidade E tem massa Tem peso? Tem Então tem peso A intensidade da força de tração Em cada corda É igual a Então vamos colocar as forças Que agulam nessa esquina Ó, tem aqui a tração Confere ou desconfere? Confere Tem a força magnética Como é que vai estar a força magnética aí? Você só precisa saber uma coisa na sua vida Uma regra A regra da mão direita E a regra da mão envolvente A regra da mão direita espalmada Eu vou te explicar como é que é Isso aqui É o que? O campo magnético Isso aqui é quem? A velocidade da carga E isso Ou isso É a força Ok? Isso Os quatro dedos aqui Muitos dedos Lembram o campo Isso aqui é a velocidade E isso aqui é a mão A palma É a força magnética Que pode ser a palma Ou as costas Vou explicar Vou explicar Olha só A corrente aqui está para a esquerda Então a velocidade das partículas está para onde? Para a direita Porque o sentido real da corrente É oposto ao sentido convencional Então eu vou colocar a velocidade para onde? Para a gente? O campo está entrando e saindo O x lembra o quê? O x lembra o quê? O x lembra o quê? O x lembra O x lembra o quê? O x lembra o quê? Para cima Se apaga com positiva Com uma carga negativa A força magnética está para onde? Então A positiva é isso A negativa é a força A velocidade dos elétrons É oposto ao sentido da corrente Eu expliquei isso Para ver se eu não lembrar Então a força magnética está para onde aqui? A abaixo A abaixo O que foi? 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 Corrente elétrica. Corrente elétrica. Tá, tudo bem. Mas esse é o bisu. Isso é o bisu que você falou. Eu vou explicar esse bisu no final. Para não confundir, entendeu? Mas é mais fácil, como você falou. Os elétricos estão se movendo para onde aqui? Para cá, né? O campo está o quê? A força magnética estaria para cá se fosse positivo, mas se fosse negativo, para onde? Para cá. A velocidade está para onde? Para cá, né? O campo está em... A força magnética estaria para cá se a carga fosse positivo? Sim, uma forma negativa estaria para... Ó, peraí, calma aí. Não é corrido, não. Olha só. Está cheio de papo? Estou tomando banho? Estou tomando banho de álcool. Eu gastei esse álcool todo na aula da noite. Esse aqui já está acabando. Estava cheio, estava cheio. Eu sou viciado em álcool. Não. Eu sou viciado em álcool assim, para passar na mão. Vamos ver. Que bosta, hein? Olha aí. Velocidade está para a direita. Campo está a direita aqui, ó. Ponto está o quê? Saindo, né? A ponta está para cima. Ó. Velocidade para... Campo saindo. Está uma carga positiva, a ponta está para onde? Para baixo. Se você está se embolando, você é melhor você parar com isso. Bom, eu vou passar mais três exemplos daqui. Eu quero que você me diga. Espera aí. É. Eu vou passar mais três exemplos daqui. Me diga a resposta aí desses três. Desses três. Desses três. Escolha o que você quiser. O que você quiser. O que você quiser? Temos que fazer um vídeo. Obrigado. 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 Eu quero a resposta final. A força magnética está para onde? A força magnética está para onde aqui? A força magnética está entrando? Não, peraí. Está entrando? Não, peraí. Está entrando. Está entrando. Ah, alto. Vou fazer. Está para baixo. Está para baixo? Está para baixo. Alguém discorda? Está para cima? Então, peraí. Peraí, peraí, peraí. Calma. Vou fazer aqui. Vou parar aqui. Ó, esse aqui é quem? A velocidade, esses quatro dedos, o campo. Então, a velocidade está o quê? Entrando. O campo magnético está para onde? Para cá. Para cá. Então, a carga é positiva, né? Então, a força magnética está para onde? Está para baixo. Está para baixo. Está entrando a velocidade. Está entrando a velocidade. E a força, o campo magnético está para cá. Então, a força magnética está para baixo. E a carga é positiva. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Não. X quer dizer que é o metodo, tá? Pode estar entrando ou saindo. Qualquer coisa pode estar entrando ou saindo. Não tem nada a ver isso aí. Não, pode ser qualquer coisa. Aqui eu botei a velocidade entrando. Não tem nada a ver, não. Agora vai montar aí a extra, não é? Ah, eu... Não, eu falei a gente que eu fiz a regra, claro. Eu só falei que eu estou fazendo as pessoas para jogar dentro. Como é que fica aqui, então, a força magnética? Certo que eu conto. Bom, é aqui, tem que ser uma luz da magnética. É, só a força magnética, né? A força magnética está para cima. A força magnética está para cima. A força magnética está para cima. Sim, a força magnética está para cima. A força magnética está para cima. Ó, a velocidade está para onde? O canto magnético está em... Ó, a velocidade está para cima. A força magnética estaria para cá. Se a câmera fosse o quê? Mas com uma carga negativa, está para onde? Está para a direita. Rodrigo, vai estar aqui, Rodrigo. Eu dirigo também. Para a direita também? Eu dirigo. A velocidade está, sabe? Sangue. A força magnética está para... Força magnética está para... Mágica. Ô, força magnética. O campo magnético está para... Mágica. A força magnética estaria para a direita se a carga fosse o quê? Positiva. Mas como a carga é negativa... Positiva. 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 Obrigado. 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 Boa, boa. Obrigado. vamos lá ó Murilo qual o sinal da carga? positivo? então vamos lá a força magnética tá pra baixo vamos botar aqui o campo magnético e a velocidade tá entrando né opa a força magnética tá apontando pra onde? pra palma ou pras costas? pra palma né? não tá pra baixo? a força magnética não tá pra baixo? então olhando essa figura aqui e olhando minha mão, a carga tem que ser positiva ou negativa? tem que ser positiva porque a força magnética tá apontando pra palma então a carga tem que ser positiva velocidade pra esquerda campo magnético pra baixo a carga é positiva então a força magnética tá pra onde? saindo como? vou explicar isso? velocidade campo magnético carga positiva a força magnética carga negativa a força magnética velocidade pra cá campo pra baixo a carga positiva a carga positiva, não é? então a força magnética tá pra palma, né? tá saindo, né? se fosse negativa estaria entrando as costas seriam as costas na mão, né? se tivesse que seriam as costas na mão tem que ser as costas teria que ser negativa ah, pra estar entrando tá é isso teria que ser pra outro lado isso é pra você teria que ser pra outro lado Isaac, Isaac e a força tá entrando calma aí calma aí é igual campo força magnética tá entrando campo magnético tá pra a força magnética tá entrando então na verdade tem que ser não pode ser a palma, né? tem que ser a costa então a velocidade tá pra onde? pra baixo imagina ele uma droga pra ele não pra ele não o que é isso aí? é isso aqui? força magnética tá entrando só que essa essa carga é negativa então tem que ser as costas o campo magnético tá pra direita força magnética entrando o nosso pé tá pra baixo ó meu dedo aqui é porque a força é porque a carga é negativa então a força magnética é assim se a carga é proporcional a força magnética é força magnética tá pra direita o campo magnético tá pra onde? pra direita o campo magnético então a velocidade tá pra onde? tá saindo tem um que dá pra quebra o braço dá pra quebra o braço que eu gosto de quebra o braço beleza aí turma as respostas estão em verde tá em verde todas as respostas estão em verde mas tô aí eu particularmente eu uso a regra da mão de direitos palmada que eu acho mais fácil de relembrar entendeu? de relembrar mas você pode usar essa aqui também é a regra da mão esquerda ou a regra da mão de direitos palmada beleza? entendeu aí? beleza então vamos voltar nessa questão aqui essa bendita questão aqui tá faltando uma força qual é a força que tá faltando? qual é a força que tá faltando? peso então esse cara tem que tá em equilíbrio você vai ter que decofor a força magnética aqui pra cima então aqui vai ter Fm 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 peso peso pra baixo e 2t pra cima então 2t mais 2fny é igual a quem família? é igual a peso não é isso? sim ou não? aqui 2t mais 2fm isso como é que tá o fm? é a decomposição dessa força aqui 2t pra cima 2t pra cima aqui? tá agora como descobrir esse fm? y como? como? pessoa que tá travada lá de cima no interesse tem tem pra eu esquecer eu esqueci eu esqueci o único problema já fm y olha só aqui tem aqui tem fm 60 minutos 60 minutos aqui ó fm y é isso? sim ou não? é olha aqui aqui ó aqui é 60 né? tá 30 e aqui é quanto? quanto é que vale esse ângulo aqui? 30 então esse lado e aqui ó tem esse aqui ó isso aqui vale quanto? então vou ter esse ângulo aqui tá seguro? não tá então então fm y é fm porceno de é 60 então ó 2t deixa eu botar na cor do rosto 2t mais 2fm porceno de 60 igual a p mais fm coxeno de 60 é quanto? meio meio e meio cancela com 2 fm cancela com espm então t é t sobre que bom vocês não precisam nem saber a forma da força magnética então olha só o teu peso não é massa vezes gravidade? é então vai ficar 4 vezes 10 a menos 3 vezes 10 sobre 2 né? que dá 2 vezes 10 a menos 2 níquons né? que dá 0,2 letra b você quer saber o que? o que foi? o que foi? é aquela pode ser também vamos estar acessando aqui né? pode ser mas você não precisa calcular a força magnética tem que dar um polígono fechado tem que dar um polígono fechado tem que ser tudo igual mas era assim você pensava no quadrado é mais fácil então se ela as pessoas mantêm então a espécie é essa é essa não é massa vezes gravidade? vamos fazer aquela vamos fazer aquela da naval anima letra b é esse gabarito não, aquela ali é efeito dupla efeito dupla relativista é efeito dupla normal é difícil aquela questão é letra A olha só então vamos anima para a naval anima ou não anima? anima né? essa questão aqui é só para os fortes olha aqui Isaac olha como ele botou o eixo Z saindo está vendo? qualquer vetor pode ser representado por um X ou por um ponto qualquer vetor não é só o campo magnético não entendeu? qualquer vetor isso é representação vetorial entendeu? em três dimensões você pode desenhar você pode fazer assim você pode fazer assim ó Y Y Y Y e X eu estou dando a ideia de ter a minha missão aí? tá eu posso fazer assim ó você estava apresentando no plano uma coisa eu perdi aí você conseguiu usar o ponto X entendeu? beleza quer inventar para ver aí? gastar um pouquinho de mente de neurônio queimar uns pouquinhos tá queimando já queimou uns 10 aí 4 e 6 vamos fazer vamos fazer essa aí ó lê aí um pouquinho a questão para você entender o que é que está acontecendo 4 e 6 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 Obrigado. 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 Aí agora você tem que achar como é que vai estar o campo para ele fazer essa trajetória aqui. Estão ansiosos para a trajetória. Para essa trajetória, você tem que ser igual. A força magnética tem que ser igual a força sem ter. Olha só. Vamos aqui. Escola Navalos, 2021. Fez passado, 2022. Olha só. O que é feito de partículas carregadas negativamente com diferentes velocidades que penetra a região com dois campos para que se ligue lá dentro de cima? Um campo elétrico de módulo de 8 por metro. É outra forma de representar o campo elétrico. Pode ser 1 por coulomb ou 8 por metro. E um campo magnético de módulo com 5 por metro menos 2 metros. Uniformes e constantes com direções em sentido de paro a curva. Na autoestimilidade dessa região existe um teatro com o orifício que permite que é somente partículas que não tem um tipo de solte da letra desviada da outra parte. se ele entrou assim ele tem que sair assim ou vai entrar naquele saldipício. Ele tem que sair sem soltar a alteração da sua trajetória. A partir de uma outra região que tem um quadrante constante de forma e a área de síndrome da figura. Descrevendo uma trajetória circulagem em raio em polo centímetro. Usando o estudo coordenado da figura para o curva do modo sentindo sobre todo como caminheta ao longo do estudo na região de área cita considerando o modo da carne de carne e o pequeiro e vai ser quase a partir como a alenada só correta. Ok? Podemos fazer aí? Então olha só. Para quem ele não sofre a decisão como primeiro? Quais pessoas que a pessoa essa partícula nessa região? Como é que vai estar a força elétrica aí? Ele foi lançado com a velocidade aqui. A carga é negativa. O canto está para a direita. Confere ou desconfere? Então a força elétrica só a força elétrica aí está para onde? Para esquerda. Está entrando. A força elétrica. Não. Não funciona. Impossível. Impossível. Ah, impossível. Talvez. Esse L está aparecendo. É. Ah, não. Não. O campo magnético está como aqui na figura? Ele falou que está entrando. Então, carga é negativa. O campo magnético está entrando. Velocidade para cima. A força magnética está para a esquerda ou para a direita? Direita. Para a direita. Para a direita. Para quem não sofre a desvio inimigo, a força elétrica tem que ser igual a quem? A força elétrica. Então, a força elétrica. Entendi. Entendi. Esse é o primeiro passo da questão. Como o campo elétrico, os campos elétricos, os campos são uniformes? Ele falou. O campo elétrico que forne, o campo magnético que forne. porque quando a carga é negativa, a força elétrica é no sentido contrário ao campo elétrico. Então, vai ficar Q com o campo elétrico que ele põe aqui. Q é de zero. Igual a Q VB sendo de qual ângulo entre V e B? B está entrando e o V está para cima. Então, 90, né? Até hoje, sendo de 90, continua quanto? Até hoje. 1, né? Talvez muito lá no ano que vem. Então, posso cortar aqui a carga, né? É igual a VB Então, V é igual a EB. Pou para a pessoa em toda a velocidade que se define do campo elétrico e do campo elétrico no campo elétrico. Sim. Então, a partícula só não vai sofrer desvio se a velocidade for dada pela razão entre o campo elétrico e o campo elétrico. Então, olha só. se eu colocar se eu colocar a unidade de velocidade como é a unidade de velocidade? Você se espantaria se eu colocasse a unidade de velocidade assim? se espantaria? se espantaria? se espantaria, pô. Mas V não é igual a E sobre V, pô. Dimensionalmente falando, é a mesma coisa. Então, o que é que é Newton por CULB por TESLA? Então, vai dar Newton por CULB e TESLA. Não é? Acho ou não? Tem que ter certeza. Comigo, se você achar, você está errado. Tem que ter certeza. Está no erro, tem que ter certeza. Então, Newton por CULB por TESLA. Não é? Isso aqui está sobre 1. Então, fica Newton por CULB e TESLA. Isso aqui é unidade de velocidade. Incrível, né? O que é que você botou isso aqui na prova? Quais são as alternativas que representam unidade de velocidade? Eu boto assim, letra A. Newton. Letra B. Newton por CULB. Letra B. Newton por CULB e TESLA. quantos alunos de 100 alunos, quantos tem acertado essa questão? Hã? Tem um? Quantos tem acertado essa questão? É uma questão idiota. Olhem as alternativas, qual é que tem análise, dimensão e velocidade? Dezinhos alunos acertados. Quanto? Dezesseis. Dezesseis, né? ia botar assim pra fora. Não, mas ia ficar na cara que tá amigadinha, né? Não ia eliminar a A e a B, né? Eu ia botar assim que raça. Newton por O. Newton por CULB. Não, parada só. Aí, eu ia ficar fácil que eu ia falar de pegadinha. Porque, não tem como ser emocionado, é o Newton por CULB. não tem como ser emocionado. Não tem como ser emocionado. Não tem como ser emocionado. É, letra C, né? Bizarro, né? Não é bizarro? Porque você tem que saber que o B é igual a sobre B. Mas enfim, beleza. Não acabou ainda, não. Nem conversou, né? Nem conversou, velho. Então, B é quem? O valor de B agora é quanto? É quanto? 10. 5. Então, vou jogar o beta-2 lá para cima. Então, vai ficar 10 vezes 100 sobre 5, né? 10 sobre 5, até hoje, está dando 2, né? Não sei se vai mudar, mas até hoje eu vou. Então, vai dar 200 o quê? Conseguiu. Essa é a velocidade. Ele quer saber o quê? O modo, o sentido o quê? Ah, não tem aqui, né? Nesse caso aqui, a velocidade vai estar para onde? Está para cima, né? A força magnética tem que estar para onde para fazer uma traneatória circular? Fica apontar para o centro, né? Então, velocidade para cima. Força magnética para onde? Para a direita. O campo tem que... Espera aí, espera aí, espera aí. Ó, a velocidade vai para cima. A força magnética tem que estar apontando para o centro, né? As costas tem que estar apontando para o centro. As costas. Mas, porque a carga é negativa. Ó, a paula é a força magnética quando a carga é condutiva. As costas é a força magnética quando a carga é negativa. Então, a velocidade está para cima. A força magnética aponta para o centro. Então, as costas, a glândula está apontando para o centro. Então, o campo magnético é o quê? Entrando, né? Entrando. pegou a visão ou não? Pegou a visão ou não? Ou então você pode fazer assim, ó. Pode fazer assim, ó. Olha como você... Como eu falei. Força magnética ou velocidade está acima ou se a magnética apontando para o centro. O campo magnético estaria saindo se a carga fosse positiva, mas se a carga é negativa, é assim também. Entendeu? Se ele não dá um sentido porque a carga é negativa, entende não. Você pode considerar assim, ó. Velocidade para cima, a força magnética está apontando para o centro. Então, o campo magnético estaria saindo. Se a carga é a força o quê? Positiva. Faz com uma carga negativa, a força magnética é negativa. Ao invés de você botar as costas, as mãos, você volta a palma mesmo. E aí você inverte. É a força do cliente, né? É a força do freguito. Então, olha só. Para a gente achar um módulo, olha só. Aqui a gente vai achar aquela expressão rachis de franquim. Ó. Força magnética é igual a quem? A força cintrícula. QVB. Você não deve perguntar. Igual a mv², o quê? Sobre? Tem a pendência aqui, não entendeu? Sim. Vamos. Então, você vai isolar o nada, assim, ó. A velocidade vai dar mv, se você ver. Que legal. A chute me vê um vídeo. A chute me vê um vídeo. A chute é o nome do... Eu vou ficar da... Da... Do restaurante. A chute me vê um vídeo. Ele quer ouvir o campo, né? O raio é um centímetro, né? Que é 10,2 metros. A massa é o quê? É a massa do elétron, né? A velocidade até hoje continua sendo quanto? 200, né? Não mudou ainda não. A carga. 1,4 metros, 10 a menos. Contra ele. 10,2 metros. 10 a 2. Aqui o mato, né? Joga o 10 a menos. Fica 10 a mais. 10 a menos 31. Tem um mais. 10 a menos 30. Porque 2 vezes 30. A comida, 2 vezes 30. Tem um dia. Fica não? Não. Gostei. Gostei da certeza. Então, pensa que para você eu vou botar aqui. Está bom aqui? 10 a menos 30. 10 a menos 30. Não faz nada de cara. Fica mais. Aí. Mais um primeiro. Esse também. E o dois? Do set. Tudo bem. Isso é. É dois que vai ficar. Dois vezes 10. Dois vezes 10. Dois vezes 10. Não. 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 Não tem tudo. Aqui é dois. Então. Se você tiver. Ele falou que você entra. Aí você quer. Está me abandonando. Esse cara está me abandonando. aqui. Então. Pois é. Olha o P. Então P é 2 vezes 10 a menos 10. Sobre 10 a menos 2. Joga para cima. P é 2 vezes 10 a. Pesa, né? E o Campo Agreste está para onde? Fala para mim. Fala para mim. Fala. 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 Está aqui o Campo Agreste está para onde? Entrando. Ih! Ih! Sentido positivo ou negativo? Não dá nem. Que bagunça é essa aí? Negativo. Sentido negativo. Sentido negativo, né? É. Porque o eixo Z está para baixo, né? O eixo Z está saindo, né? E o Campo está entrando, né? Sentido negativo, né? Exato. Então dá o quê? Entra aqui. Não. Puxa, o eixo Z está me abandonando. Aí o palco é o que eu não me lembro. Você sabe que a gente tem uma certa. A gente tem uma certa. E o alto sai e o termo é o tempo. Nossa, não. Não. É negativo. Por que a gente não achou que o campo está entrando? O eixo Z está saindo, né? Tem relação ao eixo Z. O eixo Z está em relação ao eixo Z, né? Porque todo o tempo está grátis. Então, o eixo Z está rejeitado. Então, se o eixo Z está saindo, a gente tem um tempo para o instante. Então, sentido negativo. Você está ligado a sensação que vai fazer a aula de novo. Por quê? Por quê? Por quê? Já está bom? Até o final do ano, você está aqui no final. O quê? Que cara louco é esse, velho? Olha isso. Não, professor. Você quer fazer a aula? É, nós já falamos. Ele não quer fazer a aula. O quê? Ele falou que não gostava. O quê? Não gostava. Quem não gosta? Por quê? Ele ia se excluir. Vocês querem fazer mais uma questão aí de Eletromag? Ah, vamos fazer aquela lá que você falou, então. Diga para mim. Participa, participa. Essa 15? Você tentou fazer ela? Tentou? Tentou? É fácil. É simples. As únicas questões difíceis que tem aí são daí que do índio. O resto, tá? É sério. É sério. As únicas questões difíceis. O que tem aí? É o que que falou aqui, cara? Qual foi? Calma aí, fez o quê? 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 Calma aí, frequência. Essa questão aqui, ó, é uma questão clássica. Você nasceu em quando? Você nasceu em quando? 2002. Todos os alunos que nasceram do ano de 1998 pra baixo, sabem fazer essa questão pra todos. É isso. Alguns de 1999 pra cima podem fazer e não podem não fazer. Essa questão é clássica. Essa aqui, ó. Essa questão é a questão mais clássica do planeta Terra de assunto de eletromagnetismo e elétrico. Essa é fácil. Não, ela é mais clássica. Ela não é fácil, não. Olha só. Espectrômetros de massa são aparelhos utilizados. Provavelmente, se você visse essa questão, você não conseguiria fazer. Mas como você já vai ver agora comigo, então você vai conseguir falar. Espectrômetros de massa são aparelhos utilizados para determinar a coletividade de hidrópicos de um campo magnético de densidade pílpicos. Três 300 ações gravitacionais, a massa aí diminuiu, pode ser caturulada aqui. Olha só. Pra gente finalizar, né? Quatro mil. Ó. O cara vai sair do repouso aqui e chega o ponto da velocidade aqui. Ele é acelerado. Será que a força do que ele é acelerado é constante? A força é constante? É. É constante, né? É constante. É. Porque eu ponho em fogo, né? Então, a aceleração é constante, né? Esse cara, ele é acelerado por uma força constante. É. É. Não, não. Essa partícula é um ânion ou um cátion? É um ânion ou um cátion? Hã? Porque senão ele não ia conseguir, né? A força elétrica teria no sentido contrário. Mas ele fala que a carga é 2E, né? E é... Mas, enfim. Está de boa. Ah, é isso. Mas... Tudo bem. Tá bom. Então, olha só. Ele vai ser acelerado. Como é que você vai calcular a velocidade que ele chega aqui? Você poderia calcular a força, depois vai calcular a força, a aceleração e o fazer com a energia. Mas existe uma coisa mais simples. É o chamado... É o chamado teorema do trabalho de energia cinética. Tá? Diz o seguinte. Então, o trabalho resultante é igual a quem? Pareceram de energia o quê? E esse teorema do trabalho... Esse teorema do trabalho... Teorema do trabalho de energia... Ele é para força variável também, tá? Nesse caso aí, você pode usar a lei de rito. Tranquilo. Mas se você tivesse a força variável, a aceleração seria variável, e o que vem direito de você achar a velocidade ali, quando ele vai entrar. Então, você pode usar o teorema do trabalho de energia para poder calcular a velocidade de p e litro ali. Mas eu vou usar isso aqui porque isso aqui é geral. Isso aqui vai gerar. Força constante e força variável. Nesse caso, é força constante. Mas se força, força variável também funciona. Pode que a força que atua sobre essa partícula não é o corpo elétrico? Ou não é a força elétrica? Isso. Então, o trabalho resultante, na verdade, é o trabalho de quem? Da força elétrica. E o trabalho da força elétrica pode ser dado para o campo, né? O trabalho geral, né? É dado pela carga vezes a diferença de potencial. E a diferença de potencial, ela pode ser escrita como sendo E vezes D para uma situação de campo elétrico uniforme. Né? Quem que vai acelerar essa partícula? É a força? Quem acelera a partícula? É a força, né? O campo que é a força do corpo é a força. O que produz movimento no corpo é a força. A força que põe o movimento no corpo que põe o corpo em movimento no corpo. Não é o campo. O campo seria o agente com quem a força vai atuar no corpo. O campo é como se fosse um meio, né? É como se fosse um meio para que a força afine o corpo. Então, por exemplo, o campo gravitacional... eu posso exercer uma força sobre você, por quê? Porque existe um campo gravitacional produzido sobre você, proveniente de mim. Entendeu? Mas quem vai te colocar em movimento ou não é a força. Vai te colocar em movimento ou em repouso é a força que põe sobre você, não é o campo. Entendeu? O que rege o movimento dos corpos é a força que afine o corpo sobre ele, né? Então, Q E vezes D a nossa inicial é nula, né? Então, vai ficar em V quadrado sobre 2. Vou botar aqui, né? E depois eu boto 0. Aqui é 0, tá? Então, o Q ele falou que é 2E. Quanto é a distância ali da 2E? É igual a massa que é N V ao quadrado sobre 2, né? Então, vou deixar... Eu vou calcular aqui N V ao quadrado é igual a 8 E campo elétrico 2E. Vou deixar assim, tá? Beleza? Tranquilo aí ou não? Então, N V quadrado é igual a 8, né? Ezinho, Ezão, R, né? Beleza? E agora? Essa velocidade por quê? Bom, vai ser ver, né? A velocidade por que ele vai entrar aqui e vai fazer o quê? Atraigar a força circular. E por que ele faz essa atraigar a força circular? A região deus só tem como magnética. Porque é a força magnética que ela tá falando como força centrípeta, né? Então, aí vai ter... Vai cair naqueles de novo, né? Ele quer saber o quê? A massa. A massa mudou pra nada? A massa é tudo. A massa? É, velho. Ele não deu a massa, não? Aham. A massa é literal. A massa é... Oxi. Sim, mas ele fala que é linha de massa ainda. A massa ainda... Eu vou ter que isolar o B aí, né? Tá? Então, B quadrado é oito. E. Resão. R sobre N. Sobre N. O olho tá abertando, já tá querendo dormir, ele tá cansado também. O olho... Isso é engraçado. Pronto. Então, olha só. Você vai ter o seguinte, né? Que a força magnética, né? Vai ser igual a força centrípeta, né? Essa droga. É mesmo, professor? É lindo. É. É lindo. É. Então, olha só. Q. VB. Igual a N. V quadrado sobre R, né? Ah, entendi o que ele quer, o danadinho. Vou cortar o B aqui, ó. Ele quer a massa, né? O danado, né? O danado quer a massa, né? Então, vamos isolar o B aqui, ó. O B vai ser quem? O B vai ser quem? Vai ser... Q. D. R. Sobre quem? Não é isso? E agora, professor? E agora eu vou jogar o danadinho aqui, ó. E vamos correr aonde? O A. Bom, professor, e o Q aqui não é... O Q aqui não é 2F? Esqueci, vou voltar. É, eu tô assim mesmo, cara. Pode saber? Não, não. Ó. 2F, né? Não é isso aqui? Isso aqui é a carga 2F. Eu esqueci de botar aqui, né? Aí eu vou jogar aqui, né? Então, vai e só tá vendo aquela bunda. Essa aqui tá na puta, né? Mas aí você vai entender. Não, não é isso aqui, ó. Dá o que eu tava aqui no canal. Não é isso aqui, né? 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 Eu vou substituir esse B aqui, ó. Aí você vai aprender na matemática. Você é mesmo, professor? Você é mesmo, ó. 4A ao quadrado, B ao quadrado, E ao quadrado, M ao quadrado, igual a quem? 8. 8. E. E. M sobre quem? Vou passar aqui, né? Vou passar aqui, né? O danadinho. Ih, rapaz. O E aqui, né? 4 com 8 até hoje tá dando 2, né? Gente que o mundo tá mudando. Cortei meu E. O E. Passa o E pra lá, né? Então, E é quem? É F. É F. É F. É F. É F. Então, fica aqui. É F. F. F quadrado, R. Sobre 2. Esse cavaleiro aí, se não tiver, tá errado. É mesmo? Certeza. Não, eu vou fazer pro seu carreira. Vem aí. Vem pra lá. Não, eu vou fazer pro seu carreira. É a biologia, o fim. Não, eu vou fazer pro seu carreira. Eu já peguei o vídeo. Já sei, já sei pra ver. A gente para o trabalho. No final, eu falo. Eu peguei por mim. Eu peguei por mim. Eu peguei por mim. Que parte? Porque os exercícios do tópico é dividido por muitas dificuldades. Niga 1, 2, 3. Eu tenho que estar quase passando o exercício. Eu tenho que fazer mecânica que eu voltei agora. Eu estou passando assim. Estou vendo o exercício. Estou passando. Estou muito, 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 muito. O que eu recomendo você fazer é o seguinte. Você tem que assistir os cantões também. E aí você pega as questões que você tem dúvida e a gente vai fazendo. Você fala o que tem dúvida nessa questão aqui. Aí eu vou fazendo. Eu recomendo você fazer o seguinte. Cinemática você está bem? Tá? Tá? Certeza? Certeza? Então, se você não é uma coisa que você está bem, eu recomendo você achar o que eu fiz mesmo. Não, eu vou ver. Entendeu? Como colocar as forças, como resolver o sistema e tal. Você sabe fazer, né? O problema é a Elévia? Não, a Elévia é o que eu fiz. Você não está tão ruim, eu sei como você acha. Então, o problema é que você não esteja entendendo o que é que está acontecendo. Eu tenho dificuldade de ver que ele está começando a ver que ele está errado. Então, o G está fazendo muitas questões. Então, o G está fazendo muitas questões. Você está chegando quantas aulas de física por dia? Por semana você está chegando por uma aula. Por semana? Por semana. É sempre. Sem nada. Então, ser sincero, se você não estiver estudando por semana, por barco. Por barco. Por barco. Tempo de estudo para ela, não é professor? Ela estuda muito assim. Ela é uma das que mais... Não, mas você está estudando matemática. Mas você está estudando física? Eu estou, eu acho que eu estou matemática. É? Tá. Você está estudando dez horas por dia, mais ou menos? Mas você está estudando dez horas por dia, fazendo exercício? Sim. Mas quando eu falo agora, agora, não é professor de sessão para fazer isso? Então, fofo nisso. Porque você falou que já está entendendo bem na teoria de cinemática, desde mim, que você tem de alérgico. Então, é o principal. Então, é o principal. Quem vai dar isso? Quem vai dar isso? Isso. Quem vai dar isso? É uma questão da sua prova e do articular. Por isso que eu não vou dar pra se contar com ela. É, o que vai cair mais é cinemática e leite milho. Bom, cinemática, leite milho, elétrica, que eu digo, eletrodinâmica, eletrostática e eletromagnetista. Se você souber isso, você tem 70% da sua prova. Aí vai ter uma questão de ondas, vai ter uma questão de ondas, uma questão de regulatória, uma questão provavelmente de MHS. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Falei, liga para mim. Mande, mande, pode mandar. Obrigado, valeu, Rodrigo. Um abraço.